Se todos me deixarem comigo estarás Se me caluniarem me protegerás Tu me compreende Sabe o que se passa em minha mente Se nada mais fizer sentido me acalentarás Na sombra do esconderijo me guardarás Mostra-me tua glória Me ajude a escrever a minha história Deus que não me abandona Deus que cumpre as promessas Cala os ruídos, tudo que eu preciso é Ouvir tua voz Ouvir tua voz Deus que sara as feridas Cumpra tudo em minha vida Cala os ruídos, tudo que eu preciso é Ouvir tua voz Ouvir tua voz Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito E ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus 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 Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, 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 tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Oh, derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, oh, oh Oh, traz-nos para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Oh, oh, oh Oh, derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso Comprá-lo E nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, oh Impressionante Infinito E te ousado Amor É o amor É o amor De Deus Amor de Deus Amor de Deus Deus